Você me fez esperar demais Quando se quer bem, não se faz assim Já compreendi, você não gosta mais de mim Eu gostava tanto de você, mas não faz mal Agora vou brincar, meu carnaval Você me fez esperar demais Francamente, isso não se faz Você me fez esperar demais Francamente, isso não se faz Quando se quer bem, não se faz assim Já compreendi, você não gosta mais de mim Eu gostava tanto de você, mas não faz mal Agora vou brincar, meu carnaval Eu gostava tanto de você, mas não faz mal Eu gostava tanto de você, mas não faz mal